A nova atualização aqui do sexta-feira 13, vai ter os links na descrição, o atualizador e o crack. Não vai ter a versão do jogo completo, para baixar o jogo completo, conferir no outro vídeo. Vamos explicar, executa aqui o atualizador. Tira a música, aí você vai na pasta do seu jogo, em Bowser, deixa eu ver onde está o meu, o meu está, não está aqui não. Aqui eu vou de jogos, na pasta do Free Day, clicou, ok, aí está. Vou atualizar aqui com vocês, acabou de sair faz pouco tempo, vamos esperar. Feito isso, deu a operação successful, e-seat. Ah, sim gente, antes de executar ele, se você tiver um antivírus, desative, porque ele é conhecido como um falso arquivo, falso vírus. Então, desativa aí um antivírus. Aí, vamos estar aí, o crack. Copia tudo. Olha lá, na pasta do jogo, onde vocês colocaram. E-jogos. E cola. Substituir os arquivos no destino. Aí, vai aqui no EAC Launcher, botão direito, propriedades, compatibilidade, e executar este programa como administrador. Marca. Aplica. Ok. Agora, vamos executar o jogo aqui. É só para testar para vocês, ó. Funcional. Mesma coisa. Vamos sair. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Se não está, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E valeu, falou, até mais. Qualquer coisa, deixa as perguntas nos comentários aí. Que eu estou respondendo a todos, sem exceção. Fui. Que eu estou respondendo a todos, sem exceção. Que eu estou respondendo a todos, sem exceção. Que eu estou respondendo a todos, sem exceção. Obrigado.